Após perder dois membros do grupo, os dois diabos que sobreviveram seguem em frente noite adentro. Mas ainda está longe de amanhecer, e sua visão não é tão boa neste horário. A noite beneficia mais os carnívoros, e é sempre um sofrimento para os irmãos. A noite é hora de caçar, e a maioria dos carnívoros estão em plena atividade, como vemos essa dupla de espinossauros, um dos maiores e mais poderosos carnívoros da ilha. A postura entrega a intenção, eles estão sorrateiros, fazendo pouco ruído e prestando atenção em todos. Dois espinossauros caçando na noite. Já esses dois tiranossauros rex descansam, mas de repente o descanso acaba e eles se levantam. Também é hora de caçar, aproveitar a pouca visibilidade dos herbívoros e a vantagem que a noite traz, trazendo mais perigo ainda para a noite. Os principais carnívoros estão em plena atividade. Aqui vemos uma família de carnotauros, também caçadores, também bem acordados, andando em velocidade. E mais dois aqui, em outro ponto da ilha, bebendo água à beira de um lado. Os dilofossauros também estão por aí, caçando presas feitas para seu tamanho. Todos os carnívoros estão em atividade, o que fazem a noite ficar extremamente perigosa. Os dinossauros conseguem enxergar bem de noite, mas aos olhos humanos, somente pequenas nuances de luz. Esse grupo de jovens carnotauros está se deslocando noite a dentro, na esperança de encontrar uma presa que eles consigam abater. São inexperientes, ainda são jovens e vulneráveis, apesar de serem predadores. Nessa idade, eles abatem pequenas presas. Avaceratops, Orodromeusum, Psittacossauros. E, de repente, os predadores viram presos. Quando esbarram entre as árvores, na dupla de Tiranossauro-Rex, que acabaram de acordar. Acordaram para comer. E é isso que eles fizeram. Abatendo um dos carnotauros, eles conseguiram o jantar. E, agora, eles podem deitar e descansar novamente. Pois a noite já está ganha. Sobrevivendo à perigosa noite, um outro grupo de diabos ceratops, animais muito abundantes na ilha, torcem pelo amanhecer. E ele começa a chegar. Uma visão muito bem-vinda e aguardada por todos os herbívoros. E amanhã traz luz e cor para a vida dos animais que não gostam da noite. Eles conseguem enxergar seus alimentos, as cores das flores e os predadores se aproximando. É uma benção para esse tipo de animal. E amanhã traz belas cenas. E esse casal de espinossauros bebendo água, parece que está dançando. É uma das mais belas horas do dia. O amanhecer. Mais adiante, uma criatura muito inexperiente. Um filhote de carnotauro que deve ter poucos dias de vida. Ele está observando as libérulas voando à sua volta. Bem no meio do rio, distraído e sem saber de quase nada dessa vida. Ele está entregue literalmente à própria sorte. E se tivesse um pouco mais de experiência, não ficaria aí olhando esses insetos quando uma dupla de espinossauros está por perto. Mas o seu sofrimento acaba logo. Uma morte rápida. E isso é a seleção natural. Onde os fracos e inexperientes, os que não estão preparados, morrem. E só sobrevivem os fortes. Rapidamente não sobra nada do pequeno carnotauro. Um pouco mais tarde, com o sol já brilhando, uma dupla de dilofossauros se aproveita de uma carcaça no chão. Nem mesmo os grandes predadores têm uma vida tranquila. E esse tiranossauro rex morreu antes de atingir a idade adulta. Ele chegou a um bom tamanho, mas não chegou ao seu tamanho máximo e sua força máxima. E algo forte o abateu. Nada nessa ilha desperdiçava. E o que sobrou para alguns dinossauros é muito bem vindo para outros. E a dupla de dilofossauros agradece a isso. Pequenos herbívoros estão por toda parte. E um dos mais numerosos é o Orodromil. Este pequeno dinossauro. O dilofossauro tem o instinto atiçado, mas como já estava de estômago cheio, desistiu de caçar. Se um tiranossauro grande daquele jeito foi abatido por alguém, o que diria esse filhotinho de tiranossauro? Este é o momento mais vulnerável da vida de um tiranossauro rex. Praticamente qualquer criatura é capaz de abater. Os tiranossauro rex possuem comportamentos variados. Alguns pais ficam por perto do ninho e acompanham os filhotes enquanto eles crescem. Outros depositam os ovos e se afastam, deixando os filhotes ao relento. A própria sorte. Quando estão entregues à própria sorte, os filhotes têm um índice de mortalidade muito alto. Eles são inexperientes e não tem quem os proteja. A alguns metros de distância, um alossauro está caçando e ele matará o filhotinho facilmente se encontrá-lo. Mas os seus caminhos se afastam, dando a chance ao filhote de tiranossauro rex de tentar crescer e atingir a idade adulta. Mas o próprio alossauro também não tem a vida fácil. Ele também é jovem, quase filhote, e também está entregue à própria sorte, contando apenas consigo mesmo para sobreviver. Provavelmente vem se alimentando de pequenos herbívoros e filhotes de outros carnívoros, e teria conseguido uma bela refeição se tivesse encontrado o tiranossauro. O Triceratops é o mais forte dos ceratopsídeos. São animais poderosos e um indivíduo adulto como esse tem pouco a temer. Mas mesmo os ceratopsídeos mais fortes, como o Triceratops, não devem andar sozinhos. Eles preferem estar em grupo, onde se sentem mais seguros e podem se proteger. Este está acelerado olhando para trás. Está sendo perseguido. E os perseguidores se apresentam. É a dupla de Tiranossauro-Rex. No meio da madrugada, eles abateram o Carnotau. E agora de dia, querem uma refeição maior. Bem maior. Caminhando em passos mais largos, eles vão diminuindo a distância do Triceratops. O herbívoro já está ficando cansado e a distância vai encurtando. Percebendo que não vai conseguir fugir, ele se vira para a luta. Nós acompanhamos os diabos ceratops se defendendo de um ataque de giganotossauro. Eles são valentes e fortes e lutam até o fim. O que dirá do maior e mais forte do ceratopsídeo? Mesmo cercado pelos dois mais poderosos predadores da ilha, o Triceratops enfrenta. Lutando de igual para igual, recebendo mordidas e desferindo os chifrados. Fazendo os carnívoros sangrarem e sangrando também. O gramado fica vermelho. E os tiranossauros rex se afastam para recuperar o fôlego e as energias para continuar o ataque. Um animal tão poderoso que consegue enfrentar na desvantagem de dois para um, quase de igual para igual. Dando trabalho aos enormes predadores. A flor mais comum da ilha é essa flor vermelha. E se chama flor de sangue. Os três animais estão bem feridos e precisam de um tempo. Um tempo para recuperar as energias e recomeçar o ataque. Pois o que chegou até esse ponto não tem mais volta. E a morte virá buscar alguém. Seja herbívoro, seja o carnívoro. Ou talvez todos. os dinossauros dessa ilha estão fadados. Todos vão morrer. E provavelmente morrerão em combate. Ao redor não existe nenhum outro ceratopsídeo para ajudar. Este aqui está completamente só. E os tiranossauros rex decidem que chegou a hora de terminar isso. Percebendo que sua situação é difícil, só lhe resta se defender e tentar um milagre. Ele recebeu muitas mordidas. Seus ossos estão quebrados e ele está sangrando. Efetuando um perfeito trabalho de equipe, o tiranossauro rex se aproveita de um momento de distração e aplica a mordida fatal. Finalizando o combate e garantindo alimento para os dois grandes predadores por um bom tempo. São cenas duras de assistir, mas é o cotidiano dessa ilha. Apenas o dia a dia. Uma ilha onde não existe covardia. Existe sobrevivência. Uma sobrevivência que deve ser conquistada dia a dia através de dor e suor. Adiando o inevitável. Até que um dia a morte virá buscá-los também. Apenas o dia a dia.